Olá Fio Fanáticos, eu sou o Rodrigo Castro e vim aqui falar sobre o meu momento Fio. A Fio agora que faz 13 anos nesse dia 21, ou fez ou vai fazer, ainda não sei quando é que vai ser publicado. E o meu momento Fio foi um momento de muita emoção pra mim. No dia, eu não lembro do dia, mas foi no evento Outubro ou Nada de 2018, na qual eu e o meu melhor amigo e irmão praticamente Anderson, o Narcane, a gente disputou o cinturão de dupla redafil. Não foi pela luta grandiosa, uma das melhores lutas que eu já fiz, mas sim no final dela, quando o Anderson desabou em lágrimas. Eu vi aquilo ali e eu sentia a mesma coisa que ele sentiu, só que eu me segurei muito pra também não chorar. De tudo que a gente fez, treinou, chegamos a treinar todos os dias da semana por aquilo. Lutamos até um contra o outro também. E pra chegar ali e a gente não conseguir, aquilo ali, quando eu vi ele chorando, aquilo ali, sei lá, me quebrou, e ao mesmo tempo que me quebrou, me aproximou mais dele. E somos irmãos e a melhor coisa que eu tirei da luta livre hoje em dia são minhas amizades. Então, pra mim, o meu momento Fio foi aquele dia. Camila longo, tenho muito que andar. Camila longo, tenho muito que andar.